Música Crianças do Centro Promocional São José, a Colmeia, visitaram a Câmara de Jaú. A atividade fez parte do projeto Escola do Legislativo, que tem como objetivo promover o intercâmbio de informações, experiências e conhecimento entre o Parlamento e a comunidade. O presidente da Câmara, Lucas Flores, recepcionou cerca de 30 jovens da instituição, falou um pouco sobre o funcionamento da casa, tirou dúvidas das crianças e fez um passeio pela sede do Legislativo. Apresentou a galeria dos presidentes e dos vereadores, levou os pequenos à sua sala e também à sede da emissora TV Câmara. É demais receber essas crianças, receber o projeto Colmeia, a iniciativa dos professores, dos organizadores, o pessoal do projeto, incentivar, estimular essas crianças a pensar não só no que elas estão fazendo aqui e agora, mas pensar no futuro, no futuro da cidade, pensar a cidade, pensar o Brasil, aproveitar esse período eleitoral que nós estamos vivendo, com tantas coisas negativas, pessoas que discordam e acabam levando para o lado pessoal, e elas trouxeram esse debate para a realidade da vidinha dessas crianças. E aí nós fechamos hoje, acredito que fechamos com chave de ouro, para eles terem uma experiência, para eles viverem uma experiência, entrarem aqui, falarem nos nossos microfones, usarem os nossos espaços, conhecerem alguns vereadores que estavam pela casa, né? Estava aqui com a gente o vereador Wagner, o vereador Maurílio, o vereador Argentil, e tiveram a oportunidade de conhecê-los. Então eu acredito que nunca mais essas crianças vão esquecer essa oportunidade. Elas já se sentiram hoje ansiosas por ter a primeira oportunidade de votar, já estavam aí escolhendo quem iam votar, como iam fazer. Então esse é um tipo de trabalho que me orgulha bastante, de dizer que nós temos hoje na casa uma escola do Legislativo consolidada, trabalhando, abrindo suas portas para influenciar, para mudar, para ajudar a vidinha das pessoas, das crianças, né? E claro que a gente também pode receber adultos, mas entre as crianças, com o trabalho dessas professoras, desses profissionais da área, dessas entidades, as crianças estão se sentindo à vontade, estão vindo para cá e tendo esse primeiro contato com a vida política da cidade. A Colmeia desenvolve um serviço de fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes, oferecendo um espaço de convivência, participação e cidadania. No mês de setembro, as educadoras promoveram um projeto sobre educação política no centro, fomentando o desenvolvimento da autonomia dos jovens a partir dos princípios da democracia. Nós contamos toda a história de quando surgiram as primeiras eleições por voto popular, aí depois a gente explicou sobre os tipos de urna, e em paralelo com isso a gente faz atividades que são práticas, dinâmicas, né? Então a gente montou a urna, a gente montou junto com as crianças as propostas, cartazes, e fomos explicando através de dois tipos de atividades, uma chama Pense e Faça e a outra chama Arte e Movimento, e a gente finalizou lá na Colmeia com a votação. Os alunos fizeram uma simulação e votaram nos candidatos que apresentaram as melhores propostas de governo. A primeira experiência de sentir como é votar, e a primeira vitória da Amanda, que foi eleita ao cargo de presidente. A gente escolheu quem ia ser o vice, quem ia ser o presidente, aí a gente fez uma urna, né? E aí conseguiu votar para presidente, aí eu consegui ganhar para a presidência. A visita à Câmara Municipal também integrou as atividades realizadas pela instituição. Para a maioria aqui, esta foi a primeira vez na sede do Legislativo. Eu achei que foi importante para nós, para a gente saber um pouco das eleições, para a gente sentir um pouco como que é, é isso. Você já tinha vindo aqui à Câmara? Não. Você gostou da visita, então achou legal, conheceu um pouquinho como é que funciona? Gostei. Descobri muita coisa que eu não sabia. Para eles é importante, e para nós também, para que eles sintam-se isso que é verdade, que é uma coisa normal, que eles têm que vivenciar na vida deles. Nós trabalhamos os direitos e deveres esse mês de outubro, esse mês de setembro. Então, essa vivência de experiência, conhecer a Câmara, de conhecer que é real o que acontece na nossa cidade, esses direitos, esses vereadores, então para a gente é muito importante. Legenda Adriana Zanotto